Qual é o objetivo central de todo concurseiro, de todo estudante? A aprovação. A aprovação, sem dúvida, vai trazer a riqueza que você tanto almeja. Só que quando eu falo em riqueza, eu não estou falando só de bens materiais. Eu estou falando, quando menciono riqueza, uma boa qualidade de trabalho, ou seja, uma jornada de trabalho condizente com o que você almeja. Excelente noite, Gi. Eu estou falando de uma instabilidade financeira. Eu estou falando da satisfação pessoal de alcançar um resultado. Então, quando a gente fala em tesouro, a gente pensa em riqueza. E a riqueza que a gente está falando aqui no cenário de aprovação é um cenário de diversos aspectos e diversos desdobramentos. Afinal de contas, aquele indivíduo, aquela pessoa que é aprovada em concursos públicos, não gera benesses apenas para a sua vida. Gera também benefício para todas as pessoas que estão ao redor. E quando eu falo das pessoas que estão ao redor, eu estou falando do esposo, da esposa. Eu estou falando dos filhos, eu estou falando especificamente de todas aquelas pessoas que te cercam e de alguma forma elas torcem por você. Não tenha dúvida que o estado de espírito dessas pessoas estará muito mais lisonjeado porque você proporcionará um ambiente diferente para essas pessoas. Certamente. Por quê? Porque a sua qualidade de vida vai melhorar. A atenção que você vai proporcionar para essas pessoas vai ser muito maior. E tudo isso vai possibilitar que, de fato, você alcance o que eu chamo de satisfação pessoal. Então, quando a gente fala de um tesouro, quando a gente fala de um mapa, é porque o mapa, ele vai indicar um passo a passo para que você consiga alcançar o resultado. Que, no caso, é o seu tesouro. O seu tesouro se chama aprovação. É o nome que mais você quer ver. E essa aprovação é uma aprovação em colocar o professor no diário oficial. De fato, o que você mais almeja é colocar o seu nome no diário oficial. Só que, quando a gente fala nesse aspecto de colocar o nome no diário oficial, certamente você sabe que você não sai do marco inicial até o resultado, chamado aprovação, com um salto. Não é assim que funciona. Faz, se necessário, o cumprimento de etapas. Existem etapas para que você consiga alcançar o resultado que você almeja. O resultado, ele não aparece sem você a delinear uma jornada. Porque jornada representa um processo. Jornada representa um circuito. E esse circuito que você vai percorrer é um circuito que vai gerar, ao final, um resultado planejado. E não um resultado aleatório. Quem não estuda para concursos de uma forma planejada e de uma forma organizada vai para uma prova achando assim, vou ver o que é que vai dar. E o que der, deu. Seja o que Deus quiser. Ok, lógico que é importante essa fé, essa crença em algo, independente aqui de uma religião, independente do que você crê. O que é extremamente importante é que essa crença em algo ela esteja atrelada a um desenvolvimento que foi previamente estabelecido. eu vou Fingernais e eu vou citar